Que a Câmara, alguns colegas, vamos falar colegas, que o vereador costuma chamar outros colegas, né? Muito parabéns para a administração e pouca fiscalização. O que você acha disso? Eu vejo nessa parte, eu não tiro a razão dele não. Vem uma verdade. Você acha que ele disse uma verdade? Ele falou isso aqui não pode. Claro que existe, porque seria a mesma coisa você ir lá... Dizer que todo dia tem vereador fazendo aniversário, que é um tal de parabéns. Você ir lá num caixa eletrônico e sacar dinheiro e ficar agradecendo o caixa, né? Obrigado. É, obrigado, Caixa. Parabéns. Porque o dinheiro está lá seu. Então, outra coisa, por exemplo, o vereador, por exemplo, ele pode até descitar, né? Ó, eu fiz tal pedido para recuperar tal buíra e tal estrada e foi feito. Agora eu quero agradecer o secretário, óbvio. Mas peraí, ele está sendo pago para fazer aquilo lá. Até que, por exemplo, vamos lembrar um negócio. Eu cortei na época, quando o Damião era vereador, né? Ele falou assim, não, nós vamos ter que fazer uma homenagem para você e dar o nome de uma estrada, de uma rua aí. Para quem? Para mim. Para você? É, colocar o meu nome lá. Mas você falou, estou vivo, pô. Você quer me matar, pô? Eu falei para ele assim, ô Damião, você quer colocar o nome de rua para o povo pisar em cima ainda, né? Eu acho assim que o secretário, ele é nomeado para trabalhar. Você pode levar a público aquilo que está sendo feito. É, que foi correspondido, né? A tal indicação foi feita e tal. Mas essa parabénsada que fica dando a isso aí, pega meio mal perante a população, puxação de saco, né? É, por exemplo, você se bate muita palma e muitas vezes tem muitos problemas que faz vista grossa, né? Não olha, não fiscaliza. Balancetes, né? O balancete está lá, sempre à disposição para vereador olhar. Eles olham. Por exemplo, eu olho os balancetes como cidadão. Sim. Para você ter uma base, por exemplo, tem muitos municípios do país, né? Que a situação financeira deles é ruim. Mas o nosso município, não. Por exemplo... É no azul. É, o balancete, por exemplo, que veio na Câmara até o mês de setembro. Então, nós temos outubro, novembro e dezembro, né? Então, até a arrecadação do município, até o mês de setembro, do que era previsto arrecadar para o ano de dois mil e vinte e dois, só falta arrecadar seiscentos e poucos mil, aí já fecha os sessenta milhões. Então, nós vamos ter três meses de arrecadação ainda. Então, vai ultrapassar em torno de quinze a dezesseis milhões. Caramba. E agora, na próxima... Sessenta milhões, Joaquim? Caramba, é dinheiro para o caramba, hein? É dinheiro. Dá para comprar uma cerveja no catalá. Por exemplo, a Câmara já votou a primeira votação da lei orçamentária em dois mil e vinte e três, né? Então, vai ser orçado oitenta milhões para o ano de dois mil e vinte e três. E agora, a segunda votação é a segunda-feira, né? O previsto. E a Câmara, os vereadores fizeram a chamada emenda impositiva, né? Que é uma porcentagem em torno de sessenta mil que cada vereador pode verificar a comunidade aonde... Ah, ele tem direito a sessenta mil ali para ele direcionar. Direcionar para destinar. Só que desses sessenta mil, cinquenta por cento é obrigatoriamente na saúde. Então, agora foi feito, né? Então, os vereadores fizeram para cada um para onde que acha que é melhor, né? Sim.